Oi, eu sou o Pizani no Arkin Minutes e hoje a gente vai falar sobre Clean Code, que é uma técnica muito utilizada por muitos programadores para deixar o código mais legível, mais fácil de evoluir e de manter, tá bom? Clean Code significa código limpo e é um conjunto de técnicas, como a gente acabou de falar, que pode ser aplicado para qualquer tipo de linguagem de programação, seja Java, .NET, PHP, Python, enfim, pode ser usado para tudo, tá? Para Node, JavaScript, é bem tranquilo de aplicar essas técnicas mesmo, ok? É diferente ali de você falar orientação a objeto e um padrão de projeto específico que não cabe para uma ou outra linguagem de programação. E isso independe de ser ali uma aplicação monolítica ou uma aplicação web, tá? Uma web application, ou então ser ali orientada a microservices, independe, tá bom? Essas técnicas, elas realmente podem ser aplicadas para tudo. Para quem quiser aprender mais sobre Clean Code, eu vou deixar aqui um link do livro oficial dessa abordagem, tá? Que é super recomendado, é um conjunto de boas práticas, tá? Vale muito a pena para todo mundo realmente, né, que codifica, ler esse material. Eu vou deixar aqui nas descrições, tá? Desse conteúdo. E, de verdade, é um conteúdo que faz toda a diferença. Porque a gente aprende a programar, né, de um jeito totalmente errado, na verdade. A gente aprende a fazer o negócio sujo, né? Todo meio torto ali, todo cheio de elses, né? Todo encadeado. E o Clean Code ajuda você a pensar de uma outra forma, de uma forma bem mais clean, bem mais fácil de entender. Só para você ter uma ideia, com o Clean Code, praticamente não se precisa colocar comentários no código. Que, diga-se de passagem, né? Um código bem escrito, de verdade, dispensa a necessidade realmente de comentários, né? Afinal, você lê o código e entende tudo. Bacana? E aí, só para fechar esse conteúdo, você já deve ter ouvido falar ali de vários e vários casos, onde um projeto começa, né? Vai bem, as pessoas conseguem desenvolver rápido, implementar coisas novas rápido, né? E com o passar do tempo, né? O sistema vai evoluindo, vai crescendo, começa a ficar difícil. Por que que isso acontece? Porque a gente tem ali muitas práticas que não são Clean, né? Que são... coloca ali um código sujo, né? Mass Code, como a gente fala. E fica complicado de evoluir, de crescer, né? À medida que o sistema vai ganhando volume, vai ganhando corpo, vai ficando realmente complicado de colocar pessoas novas ali e explicar o sistema todo para elas. É difícil da pessoa pegar o código, ler e entender claramente, né? Ela vai acabar falando, poxa, podia ter feito de outro jeito, podia ter feito os de outro padrão de projeto, né? Então, assim, com Clean Code, até a aplicação de padrões de projeto é facilitada. Legal, gente? Então, esse foi o nosso Arquim Minutes de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão maroto para a gente e de seguir a gente, caso você ainda não esteja seguido, para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima. Tchau.